Uou! Eu sou o Kelp! Minha mãe e meu pai são narvais! E minha irmãzinha Skello é maior do que eu! Eu sou o unicórnio que mora no oceano! É tão... magnífico! Uou! Quem der eu nadasse um pouco melhor! Que lugar é esse? Você se riu do oceano! Isso te faz especial! Você anda engraçado! Uou! E aí, eu fui bem? Ai, cara! Nós vamos ser melhores amigos! Eu sou o Ollie Jingles! Eu sou a Pixie Dazzlerum! E essa é minha irmã mais nova, Juniper Pompom Dazzlerum! Pronto pra saber tudo o que se tem pra saber sobre seu unicórnio? O que é aquilo? Dá pra ver elas no céu! O que é o céu? Vamos lá! Uou! Nyaaau! Uou! Nem da terra, nem do mar! Eu e minha cauda gostamos de seguir o fluxo! Ele é tão diferente! E é tão interessante! Ui! Então vamos ver o show que eu só vou mostrar! Tchau! Tchau! Tchau!